Salve! 11 de julho de 2020 Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês porque dia 11 de julho de 1975 foi quando eu comecei a dar início ao estudo dos livros Universo Desencanto Então hoje eu estou fazendo bouldas de platina, 45 anos Então eu queria só que vocês soubessem, a primeira vez que eu ouvi falar no livro e quando de fato eu comecei a ler, o que eu sentia antes de começar a ler e mais ou menos essas coisas Então dia, mais ou menos em 1973, eu tinha 16 anos eu entrei num ônibus 284 para essa seca Tiradentes e sentei logo atrás do motorista, naquele vidro que ficava atrás do motorista tinha um prostituto enorme, grande, colado assim, ao polvo a maior descoberta do mundo E eu comecei a ler aquilo ali, lendo Aí me chamou a atenção aquela frase vocês vão saber, o ser humano vai saber de onde veio e para onde vai Então aquilo mexeu comigo, ficou aquilo na minha cabeça e todos os dias que eu ia para o colégio eu procurava aquele lugar para sentar sentava naquele banco e relia esse prospecto Por quê? Porque antes de conhecer essa mensagem, esse folheto eu sempre ficava perguntando o que era o mundo antes de ser o que era a origem das coisas sempre que aquilo me incomodava um pouquinho eu queria saber aquela curiosidade Aí eu comecei, quando eu vi esse prospecto, ele começou a mexer comigo Aí eu fiquei aquela coisa lendo durante muito tempo esse prospecto Até que um dia, um colega de escola que ele se intitulava, ele era testemunha de Jeová, parece era de uma denominação de uma... E ele começou a falar em Deus, em Deus, em Deus Eu já não sei porquê, assim... Eu automaticamente lembrei do livro de uma coisa sobrenatural Eu perguntei para ele Você já ouviu falar no livro O Universo em Desencanto? Aí ele falou Ah, já li, mas não gostei Aí quando ele falou aquilo todo o meu interesse que eu tinha pelo livro se perdeu Eu falei, ah, se ele deu e não gostou não deve ser um livro como eu achava que era interessante Então eu perdi o interesse Eu acho que ele nem leu Falou aquilo para me desencorajar porque ele era muito habituado daquilo que ele acreditava Aí se passou... Dois anos Dois anos Aí o meu irmão Um dia ligou para mim E falou que estava lendo um livro que estava outro Estava melhorando a vida dele O interior dele Estava se sentindo outro Eu perguntei que livro era Ele falou O Universo em Desencanto Perguntou se eu já tinha ouvido falar Eu falei que sim Mas aí ele ficou insistindo Mas nessa época eu só vivia Cabelo black power Só vivia indo a praia, baile Eu parava em casa Eu não tinha tempo para conversar com ele Aí... Até tem uma vez que eu me irritei Falei Pô, mas fica falando toda hora nisso É... Eu estou indo para a praia agora Praia é pecado também Eu disse que não Eu quero só conversar contigo Você pode ir depois Tudo Aí... Ele falou Esse livro explica de onde nós viemos Aí eu falei E de onde nós viemos? Aí ele só falou isso Da planície irracional Quando ele falou esse nome Planície irracional Eu achei uma coisa tão ridícula Tão estranha Que me deu vontade até de rir Eu falei Meu irmão, tá maluco Planície irracional O que que é isso? Aí ele não explicou Também não tinha condições de entender Que nós viemos de um plano Sem deformação Racional Puro e limpo Ele falou O planície irracional Me soou como um monte das oliveiras Do jardim Então eu achei Eu debochei Fiz Ironia Falei que ele tava maluco Eu ia ler o livro pra provar a ele Que ele tava maluco Que era impossível alguém Alguém falar A origem das coisas Porque quando as coisas É... Quando nós viemos aqui As coisas já existiam Já existia o sol A lua As estrelas Então só quem podia Definir Isso Só quem fez Ou quem viu fazer Então aí só tinha essa coisa Muito como Como uma convicção mesmo Quase inabalável Bom, até que Eu resolvi ler Mas o livro na época Eu achava caro Era 35 cruzeiros Na época Que era um Bom dinheiro, né? Eu ganhava 10 cruzeiros por dia Eu trabalhava como office boy Como mensageiro Mas nesse dia Que eu tava decidido A querer ler O meu chefe Ao invés de me dar 10 reais Que me dava todo dia Então um contrato grande Na empresa Ele me deu 30 Ele me deu 50 É... 50 cruzeiros Eu falei Poxa, parece até que É pra mim comprar O raio desse livro Só que eu vou ficar Só com 15 cruzeiros Pra ir à praia Pra ir à baile Pô, é muito caro Eu não vou comprar não Aí da hora eu falava assim Não, mas o livro vale a pena Porque eu vou Ter aquele livro Pra vida inteira Praia eu posso ir depois Baile eu posso ir depois Não, mas é muito caro Aí fiquei nesse dilema Mas sem exagero Eu fiquei mais de duas horas Compro, não compro, não compro Até que um amigo meu Falou Cara Deixa eu comprar Me dá o dinheiro Eu compro Vou ler Depois eu te tampou O dinheiro Aí eu vou te dizer Se o livro é bom Ou não é Aí foi aquilo que decidiu Eu fazer eu comprar Que eu falei Não Eu tô com essa dúvida O tempo todo E você agora Vai saber o que tem no livro Primeiro do que eu não Vou lá agora Aí eu fui lá Na rua do Senado Na loja de imóvel Do seu Joel Pai do Luiz Sói, não psicólogo Até hoje eleitor Esse é o Joel Quando eu cheguei lá Eu não queria dar Os 35 cruzeiros Que eu achei caro Então eu Separei 30 cruzeiros só Pra fingir que só tinha 30 E cheguei lá Como que eu não soubesse de nada Falei Você tem aí o Universo do Desencanto? Ele falou Temos sim Então Mostrou a livraria Os livros Só tinha o Universo do Desencanto Da livraria de imóvel Na loja de imóveis Que tinha uma parte Que tinha os livros Eu falei Quanto custa O primeiro volume Dessa obra? Universo do Desencanto Aí ele falou 35 cruzeiros Aí eu fiz aquela encenação Peguei os 30 Falei Não, não dá não Eu vou embora Porque eu só tenho 30 Aí ele me chamou Pode levar por 30 Mas ele falou Tão naturalmente Com tanta assim Naturalidade Assim Que eu fiquei até sem graça Aí eu pensei Vou pagar esse cara Depois Porque esse cara Foi muito legal Aí eu falei Muito obrigado Aí ele falou Rapaz Mas que é da cocina Não rapaz Tava ele e outro cara Falou assim Nós queremos É te salvar Ele foi de um jeito Eu não sentia No sentido religioso Foi no sentido de salvar Como se Eu tivesse precisando De uma ajuda Que eu mesmo não sabia E ele queria me apoiar Me salvar Me ajudar Aí eu fiquei Saí dali De repente eu me perdi Onde é que está meu amigo? Aí quando eu vi Ele já estava Numa esquina Conversando com esse moço E eu tinha fechado a loja Depois Aí esse seu Joel Ele me fez Uma porção de perguntas Se eu estava mesmo Interessado a ler Ele falou Olha Eu posso até te vender Um livro por um real só Mas se você não ler Você é considerado Agora se você Tirar proveito Desse estudo Não tem dinheiro Que pague Aí ele falou Uma porção de coisa Para mim E tudo que ele falou Comigo ele acertou Não sei porque Ele foi falando Uma porção de coisa Eu achei bacana O papo dele Aí eu fui para casa Com outro pensamento Falei Eu vou ler Para saber se isso tudo É legal mesmo Aí eu comecei a ler E não parei mais E estou entupido De provas Até hoje Que é uma coisa Muito boa Bom gente Por que eu estou aproveitando Essa data De dia 11 de julho Dos meus 45 anos De leitura do livro Para fazer esse vídeo É porque No dia 22 de abril Agora Cerca de 80 dias atrás Eu fiz um vídeo Chamado Papo de amigo E que eu indicava O livro Para as pessoas lerem Por conta de Estarem em casa Com mais tempo Até para se proteger Com energia positiva Naquele Nesse vídeo Eu falo Que no Brasil Nós já tínhamos Quase 3 mil mortes Hoje 80 dias depois Nós já Estamos com 70 mil E 398 mortes Isso dados de ontem Dia 10 de julho 70 mil mortes Eu também falei Que no mundo Tinha 2 milhões De casos De infectados Hoje são 12 milhões De 470 mil Dados de ontem E 158 mortes De 2 milhões Passou para 12 milhões E o número de mortes No mundo Que era Que eu falei Que era de 170 mil mortes Hoje Nós temos 560 mil mortes Quer dizer Muito mais Do que o triplo Então É Nesse tempo Nos 80 dias Desse vídeo Que eu fiz Quanta gente Já partiu Eu não sei Quantas mais Quantos mais Vão partir E se vão ser Amigos Conhecidos Ou desconhecidos Meus Se tiverem Eu queria que Fazer um apelo Para as pessoas Se ligar Nesse estudo Que só tem a ganhar E se tiver que partir Mas que parta Pelo menos Com esse passaporte Na mão Que vai Para uma boa Para a eternidade É isso aí Que eu desejo a todos E no vídeo Para quem eleitou Eu botei também Os dados meus Dos meus estudos Relacionei Vários nomes de pessoas Que eu conheci Ao longo do tempo Que vale a pena Para quem eleitou Tá bom Salve gente Um abração